E aí pessoal, aqui quem fala é Lorde Belhoard e hoje estamos aqui com o Minecraft galera, eu tô aqui com um convidado especial, eu tô aqui com o Anonymous, ele tá ali ó, olhando lá pra baixo lá, pode virar aí cara, esse aqui é o Vinicius... Vamos sobreviver galera, aqui nessa Skyblock que chama né, isso aí, vai ser uma merda isso aqui mas beleza, vamos tentar então, é vamos fazer um buraco aqui pra gente fazer o esquema lá que você falou né, é do lado aqui cara, nessa aqui ó, ah não pode ser aqui, não dá pra ser aqui, assim ó, ah, daí, é mas tem que tomar cuidado pra não pegar fogo na árvore, ah então não, então deixa quieto, então vamos fazer naquela ali então, Ai perdi, não, não, nossa perdi uma terra mesmo, e agora? Ah agora eu tô perdido com o que tem, pera aí, vou tentar fazer o certo aqui agora, aí assim ó, aí, é não vai dar cara, vai faltar uma terra, arranca do lado do baú ali ó, já era, toma aí, Essa aqui dá também, vai, dá nada, beleza, deixa eu pôr aqui, e agora? Quer pôr aí, quer pôr aí o gelo? Quer pôr? Mas não tem que pegar mais uma, tá aberto ali ó, Nossa, pega mais uma então, Pera aí, Cara, eu acho que vai dar errado isso aqui cara, Não dá nada, não dá nada, não vai sobreviver, Só vai morrer de fome só, beleza, Taca os esquemão aí, Sai daí véi, vai tacar o negócio aí, Não, perdi, 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 Pega outra aí, não dá nada, Perdi cara, tô ótimo, Endgame, Umas terra, já era já, dois bloquinho de terra, já era, E pra não chegar naquela merda, Lá outro lado lá ó, aquela ilha, sei lá o que lá ó, Então, Tem que fazer o fazedor de pedra, Pra poder fazer uma ponte pra lá, Ah, entendi, Não tem que fechar ali ó, Na verdade, na verdade, Tem que fechar aqui, Na verdade, Esse jogo tem objetivos, Se quiser ver o wiki depois, Pra poder seguir o objetivo, Ah, agora nosso objetivo é, Sei lá véi, Que que é isso mano, Que que você tá fazendo aí, Não era pra, E ali embaixo ali ó, Como que não tem que fechar ali, Ah, ali é, Aquilo ali é coisa supera, Ai, 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 Como que você taca fogo em mim velho, Sai fora, Beleza, já era então, E agora? Agora ferrou, Tá, agora tem que pegar madeira, Ah, põe uma terra aqui ó, Tem que fazer uma picareta, Pera aí, pera aí, Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui, Você tem terra aí? Pode pôr aqui ó, Do lado, Aonde? Eu vou pôr aqui, Aqui ó, já coloquei, Já era, É, agora tem que pegar essa pedra aí, Tá, Tem que fazer uma picaretinha, Como que a gente vai fazer agora cara, Pra não perder, Tem que pegar madeira aqui ó, Fica aí do lado aí ó, Vou quebrar, vai, Tá, tá, Caso eu caí, Quase caí desse lado aí você pega, Isso, vai, Nossa, Veio pra mim, Veio pra mim, Beleza, Pegou, Quebra de cima, Melhor, Ah, Mas não dá pra, Ele cai velho, Tem que ficar embaixo, Quebra de cima, Peguei, Ai, mal, Não dá nada, Vai, Quebra de cima, Eu vou tentar, Vou fazer uns stick agora, Peguei, Tá, Vou fazer uns tabuinha desse aqui, Ah, Tem que fazer um workbench, Né, Velho, Isso, Deixa eu fazer um workbench aqui, Vixe, Beleza, Agora é só pôr, Ué, Vou deixar um, Vou deixar um pedacinho de madeira aqui, Pra ele não morrer, Beleza, Vou pôr a, Vou pôr o workbench aonde agora, Põe do lado do, Do baú, É, Vou pôr aqui, Beleza, Fazer uma picaretinha, Cara, Os recursos aqui, Nossa velho, Tem que ficar, Ligeiro com o esquema, Senão já era, É escasso, É, Aí, Beleza, Peguei uma pedrinha, Agora vou liberar aqui, Pra fazer mais, Isso aí, Pega, Pega a terra ali, Aí, Beleza, Agora é só a gente ir pegando os esquemas aqui, Ó, Ó, Você queimou, Ah não, Tá aqui, Calma aí, Isso, Fica aí, Não tá dando certo, Tá pegando ou não? Ah não, Peguei, Peguei, Beleza, Pegou? Peguei, Tá dando? Tá, Nossa, Não vai ter que pegar quantos, Você acha que dá? Então, Vamos tentando evoluir, Tipo, Pegando, Pra fazer uma picareta, Ou alguma coisa assim, Beleza, Entendeu? Vou durar comer, Ne velho, Daqui a pouco vai dar fome aqui, Aí ferrou, É, Você não almoçou hoje, Cara? Não, Cara, Eu tô com fome, Eu comi um lanche de rabo de lagartixa, Agora há pouco aí, Mas, Não matou a fome não, É bom que o lanche ficava, O rabinho de lagartixa ficava pulando dentro do pão, Assim, Daí dá aquela toque mais, Muito zoão, Da hora, Nunca experimentou, Eu não, Cara, Tem meio que gostinho de borracha, Sabe? Eu tô com 13 blocos aqui já, 13? Beleza, Dá pra gente expandir essa ilha aqui também, Dá então, Eu tô pegando terra, Essas coisas pra expandir, Quanto mais gramado, Começa a dropar bicho, Tipo, Galinha, Essas coisas, Ah é? É? É, Então isso, Isso que é o esquema então, Velho, Tem que colocar bastante grama aí, É, Tem que expandir, Nossa, Queimou a pedra, Você já fez, Como fala, É, Fábrica de, Como chama aquela pedra, Pra você fazer o portal do nether, Esqueci, Deu branco agora, Obsidian? É, Obsidian, Fábrica de obsidian, Eu, Não, Ah, Com redstone? Com redstone, Dá pra fazer, Cara, Da hora pra caralho, Já, Aham, Já fiz, Muito legal, Velho, Eu tô com 26, Ah, Eu vou, Eu vou encher aqui, O, Pega tudo, É, Eu vou encher o inventário, Vou tacar, É 66, Não é, 69, Não sei, Que dá pra ter, Eu vou fazer uma picareta de, De pedra, Velho, Ficar apagando o pox de madeira aqui, Isso, Pera aí, Deixa a de madeira pra mim aí, Ah, Você quer uma de pedra pra você? Será que dá pra fazer, Ou vai zoar o esquema? Tanto faz, Ah, Vou fazer uma de, De pedra pra você, Tá, Duro que a madeira já era, Tem, Tem mais ali, Tem mais um bloquinho, De um ou dois, Beleza, Tem aqui no baú, Uma picareta de, De pedra, Beleza, Valeu, Aí, Agora vai mais rápido o esquema aqui, Ó, Isso, E ferro, A gente consegue encontrar ferro aqui? Então, Eu não, Eu não lembro muito bem, O que tem no outro baú, Lá do outro lado, Ah, Droga, Nossa, Tá queimando tudo agora, O esquema aqui, Velho, Aí, Peguei, Aí, Quanto que eu tô já, Vou deixar aqui embaixo, Nossa, Vai dar um trampo, Em, Dá, É cansativo, É, Galera, Deixe nos comentários, Se você quer ver mais vídeos, Aí, De, Skyblock, Aqui futuramente, No canal, É, Eu tô achando interessante, Porque eu nunca joguei esse mapa, Aqui, O Vinicius, Que tá apresentando pra mim, Aqui, Que ele já chegou a jogar, E ele que tá dando as instruções, Aí, Galera, Porque o negócio é tenso, Aqui, Não, Uma vez, Cara, Eu até gravei aqui no canal, Uns vídeos, Aí, E, Eu tava no Hardcore, E eu nasci numa ilha, Cara, E era só água em volta, Assim, Ó, Um monte de água, Nossa, Eu morri de fome, Cara, Não tinha o que comer, No bagulho, E eu acho que é o que vai acontecer aqui, É tipo Lost, Né, Mano? É, É tipo Lost, Assim, Daqui a pouco, Vem a nuvem, Aqui, Ó, Buscar a gente, Aqui, E, Galera, Eu vou tá convidando o Vinicius, Aí, Também, Pra jogar, Futuramente, Terraria, Aqui no canal, Eu não sei se ele vai querer, Tá afim, Velho? Opa, Topo, A gente vai trazer um gameplay, Vou tentar chamar mais amigos, Aí, Também, Pra fazer um gameplay legal, De Terraria, Galera, Tô, Tô, Tava jogando esses tempos, Atrás, Aí, E achei legal, E tava querendo trazer, Aqui no canal, Ah, Droga, Nossa, Queimou aqui, A, A pedrinha, Nossa, Tô com 50 pedras, Já, Velho, Nossa, Eu tenho 3, Aqui, Nossa, Cara, Dropou, A segunda vez, Que eu vejo, Dropar um bloco de terra, Cara, Aqui, Ah, É? É, Mas, Eu acho que sou eu, Tá queimando tudo, Cara, Não, Tá, Deixa eu ver, Quer ir fazendo já, A ponte ali, Ó, Ou você quer que eu faça, Vai pegando umas pedras aí, Pode ser, Tanto faz, Pega umas pedras aí, Eu vou tentar fazer, Faz de um só, A ponte, Hum, Tem que ver qual que é mais seguro, Vou fazer de um só, Tô nem aí, Cara, Tenta, Faz de um isso, Se eu cair, Ferro, Ferrou, Deixe, Fica com esse bloco de terra, Deixe um pouco, Ó, Fica com esse troço aqui, Senão vai que eu derrubo esse negócio, Aí, Ferrou, É, Fica com isso aqui também, Eu vou pôr, Eu vou pôr daqui, Ó, Se eu derrubar, Ó, Esse, E, Esse aqui, Se eu derrubar a pedra, Não tem importância, Porque daí pega mais, Beleza, Vou pôr no baú aqui, Só segurar o shift aqui, Já era, Fica abaixadinho, O Dura chega lá, Tem um zumbizão lá, Ele dá uma bica em mim, Derruba lá embaixo, Né, Aí, Seria tenso pra caramba, Socorro, Socorro, Quero ser nadar, Tá louco, Só vem a carinha da Anonymous lá, Essa máscara é muito louca, Véio, Tá, Deixa eu, Ai, Nossa, Que medo de cair, Cara, Tá escuro pra caramba aqui, Deixa eu ver, Ixi, Tá longe, Tá longe o esquema aqui, Mas eu acho que vai chegar, Eu acho que essas pedras aqui vai chegar, Será? Eu acho que sim, Deixa eu ver aqui, Ai, Nossa, Depeçou meu dedo escorrega de shift agora, Aqui já era, Aí é morte certa, Hã? Morte, Véio, Aí é morte certa, Isso aqui não é nem morrer, Isso aqui é, Vaporar mesmo, Virar a purpurina lá embaixo, Acho que eu tô chegando já, Nossa, Tô nada, Velho, E tem mais ilhas voadoras, Nesse negócio aqui? Ou só tem esse troço aqui? Não, Dá pra ir pro Nether, Aí lá no Nether, Tem mais uma ilha de Glowstone, Alguma coisa assim, Ah, Mas no Nether é zoado também? Não tem, Não tem nada? Não, É uma ilha também, Nossa, Mano, Louco o negócio, Assim, A zoeira é forte, Mas como que vai pro Nether se não tem obsidian aqui? Tem aí no baú, Tem aí no baú, Ah, Tem um baú aqui, Onde eu tô indo, Isso, Tem, Ah, Pode crer, Então vamos lá, Chegando já, Chegando, Chegando, Força cara, Tá tenso cara, Ih, Acabou a pedra, Não, Eu nem vou correr, Eu nem vou correr, Porque, Pra mim não ficar com fome, Vou chegar de boinha aí, Você tem pedra aí, Pra mim por lá, Tô fazendo, Nossa velho, Você é louco mano, Você cortou, Nossa, O bagulho não cai em cima do C não, Ai, Vai tomar, Nossa, Joga pra mim essa pedra aí, Que a gente falta pouco lá, Ai, Tá dropando, Tá dropando o bicho, Olha pra trás lá, Olha pra trás, Pra você ver, Ah não, 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 Esqueleto, Tá dropando um monte de bicho, E agora, Vai, Que que adianta, E agora, Tem que esperar ficar de dia, Ou sai na loucura, E sai bico dando todo mundo, Não dá cara, Tem arco, Se sair correndo ali, Vai tacar uma flecha na cabeça, E já era, Você vai rolar pra baixo, Calma aí, Tô, Eu vou, Vou salvar a pátria, Você vai cair velho, Não vou cara, Eu vou ver, Vamos ver lá então, Falou Vini, Nossa, Tem dois, Falou Vini, Nossa, Tchau Vini, E agora, Pra trazer você aqui, Mano, Oi, Não, Como que eu trago você aqui agora, Ah, Você parou, Não, 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 Tá ficando de dia já, Tá ficando de dia, Olha lá, O nascer do sol, O esqueleto tá vindo, Se esconde, Se esconde, Nossa, Ferrou, Filho da mãe, Tem creeper, Lascou, Derruba tudo, Derruba tudo, Aí, Deixa o creeper lá, O duro que o creeper, Daí ferrou, Ele vai estourar a nossa, A nossa ponte, Velho, Mas, Eu acho que ele não vem, Não, Ah, Mas eu vou ter que ir lá, Como que faz? Ah, Dá uma porra, Nossa, Ele não some, Ah, Ele tá vindo disso, Ah, Mas dá uma porradinha, Que ele voa, Não, Não vai lá não, Velho, Ah, É a ponte, Vai cair a ponte, Velho, Ah, 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 Ele vai derrubar a ponte, Mano, Pera aí, Vou acabar com a graça dele, Aí, Já era, Derrubou, Ah, Eu me enganei, Derrubei, Derrubei, Como que eu faço, Pra você nascer aqui agora? Aqui, Tô aqui, Beleza, Quebra essa pedra aí, Tô sem nada, Pera aí, Pera aí, Tó, Tó picareta, Tó, Aí, No chão aí, Já era, Picareta de ferro, Velho, De ferro não, De pedra, Você acabou, Ah não, Tem uma aqui, Tem uma no baú, E na sua mão, Ah, Beleza, Então, Eu vou, Vou ver, Consigo fazer com essas quatro pedrinhas aqui, Eu acho que ainda não dá pra chegar, Tá, Tô pegando, Tô pegando mais, Beleza, Nossa, É tenso o negócio, Velho, Ficou de noite, Ferrou tudo, É, Não dá pra fazer cama nisso aqui? Não dá, Tá, Falta só, Eu acho que umas, Mais quatro pedrinhas já era, Chegou, Mais quatro pedras já dá pra, Beleza, Chegar lá de boa, Peraí, Deixa eu ver, Nossa, Tem pedra embaixo do, Embaixo da lava, Cara, Oi? Tem pedra embaixo da lava, Embaixo do negócio de lava tem pedra, Tem, Eu coloquei, Ah, Você colocou, Beleza, Nossa, Então, Tem um nove pedra aqui, Vai, Pega, Filho, Aí, Vamos lá, Vou usar outra picareta, Que tá aqui, Tá? É, Essa daí eu fiz pra você, Beleza, Falta muito aí? Acho que essa aqui, Já vai chegar já, Tá, E o cacto, O cacto, O que dá pra gente fazer com o cacto? Hum, Não sei, Me pega também, Beleza, Cheguei aqui, Ó, Tem um, Uma melancia, E semente de abóbora, Cara, E tem dez obisetas, Tá, Então a gente faz uma plantação, Nossa, Quero só ver isso aí agora, Tá, Hoje é laica fazendeiro, E survival, Eu vou deixar o cacto aqui, Não vou pegar não, Pra quê? Pega ou não? É, Ah, Vou pegar, Só cuidado, Que você sabe, Quando quebra a areia, Demorona tudo, Né? Ah, Sei, 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 Ah, Eu vou mexer, Não vou mexer nesse troço não, Velho, Senão ela vai perder todos os itens nossos, Deixa eu levar aí primeiro, Eu levo aí primeiro, Depois eu vejo o que eu faço aqui, Tá, Eu acho que até a primeira camada, Assim, Dá pra pegar, Tá, Já tô atrás de você aqui, Ó, Oi, Ai, Vou pôr a melancia aqui, E tem uma semente, Cara, Uma semente, Uma, Uma, Vamos fazer assim, Faz um, Aquele, Faz aquele rastelo, Ah, Mas se colocar a semente no, No, No criando aqui, Quando aperta o, O inventário, Dá pra fazer semente, Não dá? Hum, Fazer semente? É, Coloca a melancia no, Ah, Dá, Verdade, Verdade, Dá pra fazer, Dá pra fazer mesmo, Faz ou não? Tem quantas? Tem uma só, Uma melancia só, Ah, Não sei, Quantas semente dá? Vou fazer, Vou fazer, Velho, Vou fazer, Não tô nem aí, Beleza, Já era, Já era, Já fiz, Tá, Agora, Vou fazer o esqueminha lá, Fazer aqui o esquema, Deixa eu ver, Ah, Preciso de madeira, Velho, Ah não, Tem pedra, Nossa, Viajando aqui, Beleza, Fiz o esquema, É, Aonde que eu coloco? Aqui do lado, Aqui ó, Tá bom? Faz perto da água, É, É o único lugar que a gente tem água, Aí, Boa, Ah, Tinha água lá, Do outro lado? Não, Não, Que eu me, Que eu vi lá, Que a gente precisa fazer, A gente precisa fazer água infinita, Ah, É verdade, Água infinita, Com, Precisa, Precisa de dois baldinhos, Dois baldinhos de água, Eu não sei se a gente vai encontrar isso aí não, Tá, Pera aí, Deixa eu, Então, Fazer aqui a plantação, E, A abóbora, Ela cresce pro lado, Então, Tem que pôr a semente aqui, Pra ela crescer aqui do outro lado, Aqui ó, Não é? Isso, É, Eu acho que a água consegue irrigar, Até quantos blocos, De terra? Até, Acho que até dois, Não lembro, Dois, Dois, Eu acho que é dois, Mas ela só irrigou um até agora, Acho que demora um pouquinho, Tá, Vou esperar, Cara, Não vou mexer não, Pera aí, Deixa eu pôr aqui, Beleza, Eu tenho aqui agora, Eu tenho, Eu tenho, O obsidian, Só que a gente não tem, Fogo, Só tem lava, Faz fogo com lava, E agora, Será que a gente arrisca pegar isso aqui? Ah, Não sei, Cara, Depois daí não vai ter maçã, Eu tenho 40 blocos aqui, Ah, Começa a cair as folhas, Faz um, Faz um, Uma volta aqui, Com a pedra, Dá um pouco de pedra aí por mim, Vamos fazendo uma volta aqui, Sabe o que eu vou fazer? Hã? Eu vou descer, Aí eu vou tentar pegar um pouco de, De, De terra que tem embaixo, Ai, Quase que eu caio, Cara, Nossa, Vai dar merda isso aí, Deixa eu ver aqui, Será que eu consigo descer também? Hum, Não sei, Ah, Já sei o que eu posso fazer, Nossa, Como que eu vou subir agora? Já sei, Eu vou descer pela água, Não, Não, Você vai cair, Por que? Você vai cair, Vai cair, Não vou, Não vou, Pera aí, Tentando dar a volta aqui, Vamos tentar fazer um gramadão aqui em cima, Mas não tem, Não tem lado aqui, Velho, Pra ir, Não tem como descer aqui, Calma aí, Você conseguiu descer aí, Nossa, Ó a merda, Ó a merda, Ó a merda, Ó a merda, Aí ó, Do seu lado aí, Ó, Morrendo, Ó, Fiz um, Fiz um piso aí, Tem dois, Tem dois blocos aqui, Eu acho, Não, Tem um só, Aí eu consegui colocar um lá embaixo, Que era o que eu queria, Agora, Cadê o baldinho, Pra não perder aquela água, Eu não sei onde tá o baldinho não, Deixa eu ver aqui, Não tá com você? Tá, Tá comigo, Tá comigo, Tá comigo, Tá, Então, Recolhe essa água, Faz um favor, Consegui descer aqui, Ó, Peraí, Deixa eu pegar a água aqui, Só pra não perder, Já era, Já era, Pegou? Peraí, Vou pôr a água no baú, Cara, Vou ficar segurando esse próximo, É, Mais seguro, Beleza, Aí aqui embaixo, O que for, Terra, Eu vou substituindo por pedra, Que daí pedra, Dá pra gente fazer de novo, Né? É, O duro é pegar esse negócio aqui, Cara, Ah, Tem aqui, Ó, Sabe o que? Acho que eu queria descer mais um, Aí, Nossa, Cara, Operação aqui, Ó, Aqui dá pra fazer assim também, Ó, Isso, E pegar essa terra aqui que eu tô, Dá pra pegar essa terra aqui, Eu queria descer mais um, Ah, Então, Faz aqui, Faz um buraco aqui, Ó, Aí, Faz, O duro é, Nossa, Velho, Você tá, Você tá flutuando, Velho, Você tá, Fazendo, Andando no ar, Aí, A física, Fusso, Né? Já era, Né? Não, Não existe, Não existe, Cara, Stephen Hawks, Que me perdoe, Ó, Eu vou plantar a melancia aqui em cima, E a abóbora, Tá bom, Eu não sei se vai nascer, Ixi, Não, Bloquinho, Tchau, Eu plantei, Eu não sei de que lado que ele nasce agora, Cara, Eu plantei aqui na frente, Tchau, Eu acho que ele nasce pro lado que tem espaço, Tomar que seja, Pelo menos a gente vai ter alimento, Isso, Tá, Deixa eu ver aqui, É, Agora a gente vai pegar toda essa terra aqui, Né? E daí já, Dá pra substituir por pedra, E já era, Bom pessoal, Mas eu vou ficando por aqui com Minecraft, Espero que vocês tenham gostado, Galera, E aguardem o próximo episódio aí, De Skyblock, Que a gente vai tá aqui, Né, Vini? Construindo aqui, A nossa, Nosso mundinho de sobrevivência aqui, Que a gente tá se ferrando já, Né? Tá tenso o negócio aqui, Não, Eu acho que até, A gente tá indo bem, Né? A gente tá indo bem até, Não tá? É, Perdemos alguns blocos de terra, Tals, Mas beleza, É, Mas é isso galera, Eu vou ficando por aqui com Minecraft, Espero que vocês tenham gostado, Galera, Se gostaram, Deixa o seu gostei, Se gostaram, Muito favoritem, Por ajudar na divulgação do canal, E se você ainda não, É inscrito, Se inscreve aí, Pra receber atualizações de novos vídeos, Muito obrigado pela sua atenção, Eu deixo aí um enorme abraço, Fiquem em paz, Deixa um abraço aí, Pra galera aí, Vini, Tchau pessoal, Um abraço, Abraço galera, Fui! Fui!